Bem, igreja, em nome de Jesus, quem veio para celebrar o rei Jesus, diga amém! Glória a Deus! Amém! Eu, seu nome, sou hoje, não, meu irmão? Quem veio para celebrar o rei Jesus, diga amém! Então vamos declarar bem forte, vamos celebrar! Ao Senhor cantar! Ao Senhor da glória glorificar! As palmas lêem ao Senhor! Você pode dançar na presença dele! Aleluia, Jesus! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Vamos celebrar! Ao Senhor cantar! Ao Senhor da glória glorificar! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!